Galerinha, hoje vou voltar pro Luiz Caraca, Luiz, Luiz Eu cheguei em casa, Luiz Luiz, eu tenho que te contar uma coisa, Luiz Luiz, cadê você? Luiz Você tá aqui no quarto, né? Não, tá aqui não Ué, Júlio, cadê o Luiz? Eu não sei Luiz Será que ele tá aqui no meu quarto? O quarto merece mim? Não Tá aqui não, mas... Ah! Oi, você apareceu Eu apareci aqui Ah, tá bom Então eu quero te contar uma coisa Muito séria, já que você chegou Tá, fala? Bom Você não vai acreditar, o quê? Infelizmente Aqui vai ser o nosso último dia aqui nessa casa Como vai ser o nosso último dia aqui nessa casa? É porque eu vim na internet E parece que aqui perto da região Onde a nossa casa fica, vai tá acontecendo Um Desastre natural de toda a história Do Minecraft E temos que embora isso aconteça Ai, galerinha, vocês escritaram o Luiz, né? Eu não acredito Ah, não Foi diversas aventuras malucas que aconteceram nesse lugar Infelizmente, nossa casa vai ser destruída E eu tô muito triste, né? Porque Foram diversas aventuras malucas que aconteceram nesse lugar Mas é sério Mas então, antes da gente tá começando esse vídeo agora Clica agora nesse botão de gostei E deixa muito like E ativa o sininho E se inscreve no canal Pra você receber todas as novas aventuras Então Luiz A gente vai ter que arrumar nossas coisas Pra gente ir embora, né? É Você já avisou a todo mundo? Sim, já avisei a Yasmin E a Júlia E o Bartolomeu Tá Então vamos logo A gente vai ter que ir embora dessa casa É Felizmente, essa casa vai ser Vai ser isso Então É, Yasmin Pode ser dessa cadeira É Vou sair da cadeira, então É Vamos ter que levar todas as nossas coisas aqui É Vamos ter que levar Sim Vamos ter que levar tudo, Yasmin Tá bom Agora vamos chamar a A Júlia 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 Vamos embora Vamos embora, Júlia Júlia Que? Eu sei, eu sei Então Dá um biscoito aí Tá Já vou biscoito pra você vir com a gente Tá Vai, vai Vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Fecha a porta Fecha a porta É Pera Vamos pegar alguma coisa, né? Vamos pegar alguma coisa aqui Pois é Vamos pegar Vamos pegar alguma coisa, né? Cadê todo mundo? Bartolomeu vai vir com a gente também Bartolomeu vem aqui Porque a nossa casa infelizmente vai ser destruída Então É Infelizmente Bartolomeu Nossa casa vai ser destruída Ah Finalmente você Vem aqui, né? O O O O Júlia É Então tá bom Então vamos logo É Bom Aqui Não vai ser nada Então Vamos ver É Vamos levar esse 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 caixa de som aqui Porque Será que a gente pode colocar músicas pra dançar, né? É É De dançar até o chão É Então vamos logo É Deixa eu ver Deixa eu ver se tem mais coisas aqui Deixa eu ver Bom Infelizmente Vou pegar aqui Umas coisas aqui que eu tenho Deixa eu ver Tem um nada Ai Desculpa aí Júlia Tá bom Aqui ó Caraca Esqueci disso Ó Esses aqui ó Não pode faltar Tá bom Pode faltar não, né? É Não pode faltar Então Deixa eu ver Hambúrguer Happy Maw Cachorro quente É Esses aqui Essas são Essas são as comidas Que a gente pode comer lá em casa É É isso mesmo Então É isso Então Luiz Que tal a gente pegar algumas coisas lá do seu laboratório Pra você conseguir tipo Um novo laboratório Sabe Aí vai ser legal Então bora logo Bora logo Gente bora Bora pro laboratório do Luiz Bora 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 Vem gente Vem gente Vem gente Tá bom Também Também Vamos pegar algumas coisas do laboratório do Luiz Vamos pegar Vamos pegar É aqui ó Vamos pegar isso aqui ó É Luiz Vamos pegar esse negócio aqui Que que é Que que eu te conto Tu é Ela te quebrou também Mas não tem jeito A nossa casa existe também Que é Vou te contar Aqui Era Um lugar Caraca Nossa Nossa A bruxa O Ito esqueleto O zumbi e a aranha Né Isso aqui eu vou estudar sobre eles Igual mesmo coisa com os outros monstros que tão lá Na verdade Na verdade o zumbi tava aqui ó Ah tava aqui ó Aquele zumbi A criatura do deserto né É o É a criatura É a criatura Então É Bora Então vamos ter que ir embora dessa casa né Infelizmente É Então, vamos ver É, eu acho que já tá tudo pronto, né, então tá bom Nunca vi esse lugar tão vazio assim Kevin, o que? Kevin, olha isso Meu Deus, chegou a lava aqui É, chegou a nossa lava E eu acho que daqui a pouco a nossa casa vai ser destruída Ai, caraca, então vamos ter que ir embora aqui, vamos embora Vamos, vamos O que aconteceu? Caraca, olha o que aconteceu aqui no seu quarto, Luiz Ai, o que aconteceu aqui no meu quarto? Eu não sei, mas Mas, é Destruir o seu quarto É, mas que é isso? O que? Eita, caraca, tem lava aqui, corre, vamos correr, corre, corre Corre Não, não podemos morrer, vamos, vamos Vamos, vamos, corre, corre Caraca, ali o quarto do Luiz Tá queimando tudo, corre, vamos correr, vai Sai daí, Bartolomeu, sai daí Caraca, tá queimando tudo ali Corre, corre, corre Vamos ter que ir embora desse lugar agora Vamos ir embora daqui agora É Ai, caraca, ai, caraca, ai, caraca Meu Deus, meu Deus, tá queimando tudo, vai queimar, vai queimar É, vambora, 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 vambora Vambora, ai Caraca, tá queimando tudo Corre, corre, corre Meu Deus, só tá queimando tudo Vamos, corre, corre Vamos, vamos, foge, foge, foge Foge, gente, foge, foge, foge Isso, isso Boa, boa, boa Deixa eu ver Deixa eu ir nessa casa aqui Caraca, olha isso que aconteceu aqui na nossa casa É, queimou tudo É, vamos correr, corre Corre, 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 corre Vambora, eu já sei voar aqui, gente Bora Caraca, olha a nossa casa ali, ó É Olha aí, gente, olha lá Nossa, velho, não Não, olha isso, gente Olha Não Eu tô muito triste, velho Olha isso Nossa casa sendo destruída, velho Não Eu tô muito triste, velho É, Kevin Mas, infelizmente, nossa casa foi por água abaixo Infelizmente Ai, não Não acredito Mas, infelizmente Mas Pera aí O que? O que, Kevin? O que, Kevin? Bom Sabe, sabe Vocês sabem que o mundo do Minecraft é infinito, né? Verdade 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 A gente pode estar construindo uma nova casa Sim, Heloís A gente pode estar construindo uma nova casa É Então Infelizmente Olha lá Nessa casa lá, ó É Foi toda destruída Infelizmente foi destruída, mas Lá por dentro Eu nem sei como tá, né? É Lá tá tudo destruído Pois é Infelizmente Eu vou ter que ir embora Nessa casa E vamos arrumar Outro lugar pra morar, né? É Vamos seguir arrumando Outro lugar pra morar Pois é Porque aqui Já, já era É Então vamos embora daqui E vamos tentar arrumar Outro lugar pra morar, né? É Outro lugar pra morar, né? É